Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para a oitava edição do concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União. Com o tema Um por Todos e Todos por Um pela Ética e Cidadania, a iniciativa visa despertar nos estudantes o interesse por esses assuntos. A data limite para entrega dos trabalhos é 30 de setembro. As três instituições com a melhor estratégia para debater o tema serão premiadas na categoria Escola Cidadã, assim como os três melhores trabalhos de cada série. Para participar é necessário que as instituições e as escolas interessadas realizem a inscrição eletrônica em link no site www.cgu.gov.br. Legenda Adriana Zanotto